Semana que vem tem esposo sorriso, uma gigante lá do norte A porteira pronta vem vindo o Alisson de Souza Guiar Rio Branco do Acre mandou ele pra cá É touro, 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 touro Pesado demais, Boiada Bela Vista, Bola 8 Bora, 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 Boiadeiro de OCRP TV Pra você ao vivo Nossa Senhora Touro, 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 bola 8 da Bela Vista Nossos salva-vidas são incríveis Nossos salva-vidas são impecáveis Pode aplaudir os nossos salva-vidas aí, moçada Olha, Adriano, a companhia de rodeio Bela Vista Tem se consagrado hoje como uma das melhores boiadas do cenário nacional, sem dúvida alguma Tá aí, touro, bola 8 Bota de novo pra mim no início O Adriano chamou atenção pro trabalho dos Anjos da Arena Primeiro, a saída fortíssima do Bola 8 Puxou o Alisson pra frente Quando ele cai por baixo do touro dá uma olhada Não tem muito o que fazer Mas os três salva-vidas, ó, atentos Um puxa o cowboy pelo colete O outro vai levando e dando tapa na cara do Marruco Levando o touro pra longe 2.35, dedo pra baixo É touro, bola 8 Uma salva de palmas aos melhores salva-vidas do Brasil Trabalhando o Jorginho Moraes Organizadora não é o Mertonão Um abraço pra você, meu irmão Ademir, Ademir, filho de Jorginho Começa a trabalhar Olha o pulo do Marruco É o Tik Tok Cia de Rodeios Brabos Segurou, Paulinho Cadê a salva de palmas ao salva-vidas? Esses são os verdadeiros artistas da Arena, viu? É um conjunto O Rogério Paite sabe disso Desde o Rogério Paite até o Salva-Vida O Porteireiro O Fiscal de Brete O Competidor Vamos dar uma salva de palmas, gente Ao Circuito Rancho Primavera Que só traz qualidade por todo o Brasil Uma salva de palmas Ao Circuito Rancho Primavera Vamos parabenizar o tropeiro nessa montaria Porque o touro é excelente, né? A velocidade desse touro que entra rodando de contramão Touro Tik Tok Touro da Companhia Os Brabos Gira O Ademir busca o touro no primeiro momento Mas infelizmente O cronômetro de Rafael Moura Trava com 6.40 6.56 Uma pena Dedo pra baixo Infelizmente ele não conseguiu Os 8 segundos Vamos embora, vamos embora Boiadeiro Ajeita, ajeita, ajeita É o ponto crucial O momento é seu É Murutinga 70 anos Murutinga do Sul Muito obrigado A toda a galera que curte Pelo CRP TV Pra todo o planeta O melhor campeonato montaria Sem touros do Brasil Tá no bloco Abriva Porteira Mandou Minha moça Que saída Let me be your dog O replay no telão Rogério Paitio vai traduzir em palavras A saída dessa máquina de pulos Dos Brabos Eu acho que as imagens Valem mais do que mil palavras, né? Todo um mau exemplo Todo da companhia Os Brabos Na canhota O Thiago tenta voltar Aí vem outro pulo diferente Saída fortíssima 3.85 É todo um mau exemplo É companhia Os Brabos Na pista de Murutinga do Sul Vem mais um grande competidor Mais um trovão azul Lucas Paiva Vem lá do Paraná Na terra roxa Vem por Animal Moleque Oito segundos É o limite Ele é o atual campeão de Colorado O atual campeão de Bastos Campeão de Palmares Paulista E campeão de Tarumã Pra cima dele, Lucas O Bora começa A emoção dos oito segundos É o Lucas Paiva Dentro do Tacho Animal Preto Animal Moleque Animal Moleque Ele vai parar Bandeira vermelha na pista Significa irregularidade Com 2.55 Travou o cronômetro De Rafael Moura E agora nós vamos No replay Pra vocês olharem exatamente Olha lá o que aconteceu Volta de novo pra mim Por favor, Marioto Dá uma olhada No braço direito do Lucas A gente não viu Mas o juiz Com um olho só Viu mais do que nós Dá uma olhada Olha aí O momento que o touro No primeiro pulo ali 2.55 Ele toca com o braço direito No lombo do touro O touro pulou demais Infelizmente Dedo pra baixo Hoje não deu Pro Lucas Paiva Deu touro moleque Touro da N.A.Bus Vai ajeitando na máquina E pede calma É um touro complicado É um touro difícil É um consagrado A boiada pela pista Começando os trabalhos Na noite de hoje Vai ajeitando no boi Vai posicionando Com calma ali As imagens percorrem o mundo Através do CRP TV Bora menino Consagrado É a máquina de pulo Ajeito Posicionou Tá pronto É consagrado É o Vitor Manuel Na boca Lançou Olha que touro pulador Minha moça Touro consagrado Boiada Boiada Bela vista Vitor Manuel Merece uma salva de palmas Que touro pulador É esse Rogério Com certeza 4.46 do cronômetro Volta no replay pra mim Que saída fortíssima O Vitor É um dos mais competentes Do nosso circuito Mas o touro consagrado Duríssimo Complicado Girando de contramão É touro da companhia E eu dei o Bela Vista Na pista de Morutinga do Sul Pensamento positivo Da galera Estende a mão pra arena Assim galera O touro é difícil Mas tá indo Brete Um dos mais duros Cowboys do Brasil Eu vou na garupa Branco Branco Morutinga do Sul Para pra te ver Branco Tá na tua mão Branco Tá na tua mão Branco 8 segundos É o limite Vambora Vambora É o branco É o branco Morutinga do Sul Que julho de ação Segurou o bolinho Uma salva de palmas Ao branco gente Montar em touros Não é fácil Ele representa Morutinga do Sul Pelo Brasil inteiro Mais uma salva de palmas Mais forte Porque o branco Merece galera Bem que você falou Rogério O animal é bruto É isso 3.09 No cronômetro De Rafael Moura E Dá uma olhada No replay Como eu disse No sorteio de hoje Ele pegou Um dos touros Mais difíceis Da competição Toro Sai forte demais De dentro do Brete O Rafael Na hora que ele pegou O sorteio Hoje falou Cara eu vou pra cima Mas esse touro É touro de final Touro da companhia De rodeio Bela Vista Faz parte Ô gente Ô branco Ô branco Volta aqui um pouquinho Vem cá Pode voltar aqui um pouquinho Pra quem tá aqui Na arquibancada Pra quem tá aqui Na arquibancada Ou pra muita gente Que as vezes Conhece o Rafael Veio pela rua A vida do cowboy De rodeio Ela funciona Da seguinte forma Quando ele ganhou O rodeio de Assis Quando ele ganhou Colorado Principalmente Quando ele ganhou Barretos Ali Quanto de amigo Que não aparece Né branco Nessas horas Mas a vida dura Do cowboy É essa aqui É essa de agora Porque Se ele ganhasse Todos os rodeios Não teria graça Nenhuma Para os outros Cowboys Mas montar no toro Cair Esse momento aqui Que a adrenalina Vai voltando Tem que respirar fundo Erguer o peito Erguer a cabeça E saber Que amanhã Tem mais Queria pedir De todos vocês Uma grande salva De palmas A Rafael Ribeiro Porque Esse moço aqui Tem história Dentro do rodeio E montar dentro de casa A responsabilidade É ainda maior Ele caiu hoje Caiu Mas isso de forma alguma Tira um pingo Do mérito Que ele tem De montar em toros Toro saiu duro Branco Se for não saiu Para brincar não Boa noite Boa noite Rogério Boa noite a todos Estou muito feliz Porque Aquilo que eu costumo falar O importante é a saúde O rodeio tem toda semana Não pode tirar o mérito Do touro também Touro bom E dia após dia É assim mesmo Amanhã A competição continua Amanhã nós teremos Cinco cortes Eu não sei se o branco Vai passar Ou não Mas Amanhã Se ele estiver montando ainda Vai estar Amanhã Nós vamos fazer um negócio Aqui na Arena Branco Não sei nem se você vai permitir A esposa do branco Está grávida Mas ela ainda não sabe Se é menino Ou se é menina Então amanhã Nós vamos fazer Uma coisa muito bacana Que é Um chá De revelação Do cowboy Amanhã O Rafael vai montar E no momento Da montaria Se sair alguma coisa Cor de rosa Menina Se sair alguma coisa azul Será Um homem E aí branco Então Fica reservado Para amanhã Voltar para parar no touro E também saber Do sexo Do seu filho Que vai nascer É isso? É isso aí Rogério É aquilo que eu costumo fazer Estou muito feliz Porque criança É uma benção Na vida da gente E se vir homem Ou mulher O que importa É a saúde E bora Aí então Salve de palmas Mais uma vez Rafael Ribeiro Para você Que é conhecedor Dos rodeios E está afim De uma oportunidade Lucrativa Eu apresento a vocês A rodeio.bet É uma plataforma Inovadora De apostas Do rodeio brasileiro Não deixe de conhecer Essa plataforma virtual Na qual você seleciona Seus competidores preferidos A qualquer hora E de qualquer lugar E aí Você não vai deixar Passar essa oportunidade De transformar A sua paixão Em prêmios incríveis Acesse já O nosso site Rodeio.bet A emoção Além dos 8 segundos A porteira 1 Telecom Interna de fibra ótica Ao competidor Fabrício Câmes Ajeitando na magra Circuito CRP O mais disputado E mais informatizado Campeonato de montarias Em todos do Brasil Muro Diga do Sul 70 anos De história De muitas histórias Vem a primeira Bora garoto Vai posicionando Vai buscando O assento Abre uma porteira A um telecom Na boca Dominado Controlado Garrado Para parar No boi Boa menino Só quem gostou Joga as mãos Felipe Cruz De Souza De Pompéria São Paulo Animal Preto Animal Moreno Cia de Rodeio NABUS Porteireiro doida Para puxar corda Salva a vida Está doido Para entrar em ação Circuito Do ranço Primavera O Trampão Azul Começa Felipe Felipe De Pompéria Vambora Felipe Animal Moreno Para ele Cia de Rodeio NABUS Alô Muritinha Pode aplaudir Pode aplaudir Pode aplaudir Vaguinho Animal Felipe ocupa hoje A posição de número 5 No ranking geral Do nosso campeonato O garoto de Pompéia Que está montando demais Mesmo de contramão Como é que ele tem Muita técnica Ele não se expõe Coloca o queixo do peito E vai remando Como a gente fala Na gíria do rodeio Consegue a terceira Melhor nota da noite Até agora 87,5 pontos Na conquista Escreitórios em Mato Grosso Mato Grosso do Sul São Paulo E neste mês Ele não vira mais uma Unidade em Curitiba Porta mania Esquerda Mandaeiro Grande competidor Samuel Thiago De Mirante Do Paranapanema São Paulo Pensa na cidade Linda que eu gosto Demais Animal Pleno Animal Bruto Pó da Estrada Cia de Rodeiva Na Vista Portão A minha esquerda Vamos lá Por Utinga do Sul Vamos torcer Para o competidor Samuel Thiago Que não tá pra brincadeira Na oito segundos É o seu limite Vamos embora Samuel Thiago Samuel Thiago Mirante do Paranapanema Animal Pleno E Pó da Estrada Olha o estilo Olha o estilo do vaqueiro Vai parar Vai parar Vai parar Vai parar Parou Pode aplaudir Murutinga Pode aplaudir Porque merece Samuel Thiago Não foi à toa Que ele tem um currículo Desse Vem Roderio Paito Olha lá Como é que é o gesto Aí Samuca Como é que faz Olha lá Tá comendo com pão As brincadeiras Da internet O Samuel Thiago Não tá descendo Nem pra beber água Tá montando demais Faz dias também Que vem tendo Um bom desempenho Dentro da arena Nesse momento Ocupa o top 3 Do nosso campeonato Consegue fazer Uma grande apresentação Mesmo de contramão Avaliado com 87,5 por 12 O jogo é tricampeão Na cidade dele Lá em Pompeia Terra dos duros Terra dos campeões Onde nós vamos Estar de 23 e 26 No mês de maio O Diego foi campeão Da etapa de Mariápolis Campeão atual De Cacilândia No Mato Grosso do Sul Vai pra cima dele Diego Vamos embora agora Vamos embora Diego Sandi Põe a máquina pra fora Animal Sabor Mineiro Se ele rodei Bela Vista É noite de quinta-feira No Morutiga do Sul Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Qual é que são os trabalhos dele É o Diego Sandi Tá na tua mão Que que é isso Animal prender mão A Sabor Mineiro Se ele rodei Bela Vista Cadê o Aça Pode pular Eu falei que ia dar competidor Rogério Se eu tivesse no Rodeio Ponto Bet Eu teria ganho Rogério Paito Com certeza Eu queria aproveitar Essa montaria Vaguinho Dizer que o Diego O Diego é um grande cowboy O Diego monta com a gente Aqui no CRP Já faz uma porção de ano Já talvez seja Dos mais experientes Cowboys aqui do nosso circuito E essa semana O dia que nós fizemos A lista ali Dos cowboys Cuidado Gordinho Vai Vai Bola Vai Você vai virar uma bola Espera Rapaz Vamos pra zona de segurança Vamos pra zona de segurança Só de que o Toro é manso Viu Rapaz Ele encarnou em você Bola Ele gostou de você Não sei por que Gordinho Não arrisca Sai daí Gordinho Você quer dar o rolê De ambulância Né Bola É Como eu vinha dizendo Por isso que o trabalho Do Madriero É tão importante Ter o Madriero Em todas as festas do peão Viu Uma salva de palmas Ao nosso Madriero Circuito Rancho Primavera Olha a nota No sistema de imagens É a melhor nota Da noite de hoje Boa Diego 88 e 75 Bora 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 Com ele Douglas Xavier Bem vindo Santa Cruz Do Monte Castelo Mandou A parada S Na porteira Cheques Pra ele Toro Toro Mapa da Mina Boiá da Bela Vista Trabalhando Bora Garoto Ajeitando No touro Vai posicionando Pra mandar pra fora Mapa da Mina Da Bela Vista Tá no clock Olhou Abriu a porteira Pulou Picado Na boca Olha o estilo Olha a categoria Postura De parada Pus Segura Garoto Douglas E o campeão Do gigante Vermelho Acaba De marcar A melhor Nota Da noite Até agora 88 e 75 Estou ao lado De Douglas Xavier Representante Santa Cruz Do Monte Castelo Que até o momento Conquistou A maior nota Do round Douglas Primeiramente Boa noite Bom te ver Montando Dessa forma Novamente A gente sabe Que Nós nos acostumamos Nos habituamos Com você Montando de contramão Montarias Fantásticas E hoje A bordo Mapa da Mina Você conseguindo Fazer um bom trabalho Contente Por voltar A vencer Um grande touro Por pontuar Qual o sentimento Depois do dever Cumprido Boa noite Rodrigo Boa noite A todos Que estão assistindo É Eu estava precisando De uma montada Dessa De uns dias Para cá Eu não estava Montando bem Estava passando Pelos problemas Mas A vida da gente Não é igual Videogame Que a gente Pula de fase Tem que passar Pelos momentos Ruins Pela fase Ruim Para dar valor Eu estava precisando De uma montada Boa Um bom E pulador E Deus quiser De agora Para frente Vai O que aconteceu Existe uma explicação É algo Fora Da parte Profissional Que te abalou De alguma forma Foi Barretos Que mexeu Com a sua cabeça Existe um Fator Para explicar isso Ah Rodrigo Acontecendo Um problema De família Mesmo Coisa de cabeça Você sabe Está por dentro Do rodeio É o peão Para vir no rodeio Tem que estar 100% Com a cabeça Boa Eu não estava Eu não tenho nada Para esconder Para ninguém Não estava Mudando bem Caindo os bois Nada a ver Mas eu estou Treinando Estou focado De volta E vou Põe a lascana Agora nessa copa E no rodeio inteiro Início de uma nova copa Início de um novo Douglas Também Com certeza Eu vou Agora estou mais focado Sem problema Com a cabeça 100% Vamos para cima Agora tem um companheiro De Santa Cruz Do Monte Castelo Para viajar Junto Dividir despesas O Jacaré Alex Correia Agora provavelmente Vai ser seu companheiro De viagem Ter um cara Experiente Já rodado Como ele ao lado Pode ajudar Também nesses momentos Com certeza O Jacaré É um Vixe Mais do que um parceiro É um amigo meu Faz tempo Que nós se conhecemos E vai me ajudar Bastante Com certeza Viajando junto Claro que tem o Luquinha O Daniel E os outros meninos Que ajudam também Mas é sempre bom Pessoas verdadeiras Amigos bons Ao lado Mudam 100% Da cabeça do Lupeão O que fazer Para embolar Com a galera Que está na frente A galera Está voando nos touros Mas o que fazer Agora para Brigar por copas E tentar brigar Pelo campeonato Ah Rodrigo Eu estou aqui Para disputar Com o competidor Estou aqui Para disputar Com o meu touro E se for da vontade De Deus Para ser meu Vai ser Se não for Eu vou sempre Agradecer a Deus Porque só de nós Vim para o rodeio E voltar embora Para a saúde E sem se machucar Sem nenhuma lesão Já é gratificante Para mim Drogas Obrigado Pela sua participação Vai lá ajudar Eles dividiram Biscando montarias O que era tudo Que era tudo Que você precisava Ah eu estava Precisando parar Num boi Bem pulador Assim para dar Uma incentivada Boi bom O que está acontecendo Com o Diego O que explica Uma sequência De rodeios Sem conseguir Ter bons desempenhos Rodrigo Eu venho de Sei lá Várias lesões Meu joelho Está saindo fora Sei lá Eu ando meio cansadão E os boi Aqui é Boi meio pulador A boiada É a melhor Que está tendo Os janeiro Começam a fazer A diferença Em certo momento Da carreira Também Também A idade já Não é mais molequinha A força não está toda O vapor Também pega bem Isso aí Assim como eu disse Para o Douglas Vou falar para você É o início De uma nova copa Pode ser o início Também De uma nova fase Do Diego É Vou correr atrás disso É nova oportunidade Bom dinheiro Eu vou dar em tudo Para mim Tudo de mim Você assustou A hora que viu Seu nome na lista De competidores confirmados É Então Eu estou Fora do ranking E Quem está fora do ranking É cortado E A oportunidade foi dada Mais uma vez Graças a Deus E eu pude aproveitar hoje E quero fazer por merecer também Cara Vou fazer uma pergunta Aqui para você É Na última vez Que você ficou fora Da lista Do campeonato Você foi montar Em Cacilândia E foi o campeão De Cacilândia Por que Talvez A insistência De montar aqui dentro O que o circuito Tem de diferente Por que você gosta De estar aqui Rodrigo É O ano passado Como eu fiquei fora Do ranking Também Aí eu fui cortado Aí eu fui para outros Rodeio fora E Ganhou um atrás do outro Ganhei três Odeio E entrei em sete Finales seguidas Ah Sei lá Eu me sinto bem Montando aqui Não sei porque Não levo muita sorte Mas eu acho que é por causa Do devido os touros Que é mais nervoso E É diferente Os touros do circuito É bem diferente A boiada aqui É a melhor que tem As mais puladeiras E eu viajo com o Cé Com o Felipe Eles são de Pompé Viajar sozinho É ruim Não é bom E leva tudo isso E eu me sinto bem Sempre montei aqui Desde quando eu comecei E eu já saí Já avortei Já saí Já avortei E espero Finalizar minha carreira Aqui mesmo Os pontinhos de hoje Vai ajudar a dar uma respirada Ah Vai ajudar a dar uma respirada Vai Eu tenho que parar nos seus touros Você é doido Ganhar dinheiro Diego Parabéns Obrigado pelas Pelas palavras Pelo seu tempo aqui Que você continue fazendo Uma boa competição Aqui em Murutinga Amém Só eu tenho a agradecer Eu sei o Rogério Também Essa oportunidade Tamo junto É nóis Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri